Dentre as lembranças que todos nós guardamos, há uma muito especial, muito afetuosa. É raro aquele que não lembra da sua primeira professora. Do mesmo jeito, é difícil alguém não lembrar da sua primeira escola. É raro alguém que não recorde por quem foi alfabetizado e como foi o seu processo de letramento e numeramento. É da primeira escola, da primeira professora, dos primeiros colegas de escola, que nos fala, neste vídeo de memórias, o jornalista Nilson Socorro. Olha, eu vou lhe dizer, essa prática nós não tínhamos, entendeu? Meus pais nunca determinaram, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Até porque, claro que os pais querem que os filhos cresçam intelectualmente e economicamente. Então, você realiza uma profissão. Mas essa, talvez, eu sei, pela própria formação acadêmica deles. Meu pai, apesar de ser um homem muito inteligente, mas eu acredito que ele não chegou ao segundo ano primário. E minha mãe ainda chegou, talvez, ao terceiro, chamava de terceiro ou quarto ano primário. Então, a perspectiva deles era que a gente encontrasse um emprego. E todos os irmãos meus, quase todos, os três primeiros, o primeiro emprego era na fábrica. Então, passava 14, 15, 16 anos e eu trabalhava. Eu fui o único que não fui trabalhar. Mas, parecia que a perspectiva deles, se conseguisse um bom trabalho ali na fábrica, já estava resolvido. E não tem. E, para você ter uma ideia, eu, como quinto, eu fui o quinto e fui o primeiro a ingressar no ensino universitário. Eu digo, na Universidade Federal de Sergipe. Porque o mais velho ainda que chegou a se formar depois, foi da primeira turma da UNIT. Quando a UNIT chegou aqui, se instalou, que tinha os cursos de economia, administração e ciências contábeis, meu irmão mais velho, já trabalhando, ele trabalhava no Banco do Brasil, ele se formou em economia mais, sabe, como eu disse, ah, você vai estudar para ser médico, para ser advogado, para ser engenheiro. Essa perspectiva, no meu âmbito familiar, não tinha. Uma escola regular, eu me lembro dos primeiros dias que eu fui, as primeiras escolas. Eu estava dizendo assim a você antes, quando naquela época a gente só ia para a escola aos sete anos, porque não tinha pré-escola. Pré-escola era coisa para filho, como dizia assim, filho de doutor. A gente não sabia dar pré-escola. E eu, educandário, como dizia assim, educandário, jardim, infância, não tinha. Nós íamos primeiro para o grupo escolar Augusto Ferraz, que ali no bairro chegava. E eu, quando meus irmãos iam para a escola, eu pequeno, com quatro anos de idade, eu chorava para ir para a escola. Não tinha jeito, porque a escola não me aceitava, não tinha idade para ir para a escola. E aí eu comecei a ir para uma escola chamada, era uma professora, professora Nau, que era uma jovem, que estudou assim, que estudava curso normal, curso pedagógico na escola normal. E na folga dela, ela fazia banca e começava a ensinar as primeiras leituras. Então, eu fui para a escola, no dia que eu fui, eu me senti assim, uma pessoa realizada, porque eu estava indo para a escola. E fui para essa escola, devia ter uns quatro, cinco anos, entendeu? Depois, eu entrei em outra escola, que também não era ainda uma escola regular, mas já tinha, já era uma professora formada e tudo, que era a Marli, o nome dela, que era uma escola da fábrica. Ao lado daquela igrejinha que tem ali, antes dos sete anos, ali ao lado da igrejinha, entre o choque ali, aqui havia o parque, tinha um clube social, um clube social da fábrica. Aliás, foi para esse clube que nós viemos passando as primeiras noites, quando chegamos aqui, era a Caju, em 56. Meu pai ainda não tinha uma casa, a gente não dispõe, a gente ficou ali uns dias. E naquele clube funcionava uma escola, uma escola polivalente, né? Porque os meninos tinham todas as salas, de todas as séries. E eu estudei ali. Pronto, ali foi minha primeira escola, ali eu me lembro que quando a professora me passou o primeiro livro, que era o chamado ABC dos Animais. E ali eu comecei a conhecer as letras, conhecer os números, e as primeiras operações, as primeiras leituras eu fiz aí. Depois, aí com sete anos, eu aí já entrei na escola, chamava-se o grupo escolar de alguns fracos. Foi, talvez a minha primeira experiência, eu sempre digo a ela, ainda ela é viva, eu digo a ela que ela foi minha primeira professora. Agora, professora mesmo, professora mesmo, para sentar numa sala de aula e me sentir estudante, regular de uma escola, foi essa professora Marli, nessa escola do Clube Social da Sergipe do Cheal. Professora Marli foi, na realidade, a minha primeira professora a me ensinar. Na aula eu ia, querendo estudar, mas ia, na realidade, apenas me ocupar. Professora Marli foi quem me apareceu. Da escola de toda Marli, da escola da fábrica, eu me lembro. Rapaz, inusitado. De quem você se lembra? Me lembro de uns vizinhos que a gente tinha da própria Rua Belém, e tinha um que chamava-se Carlinhos, vela branca. Foi o primeiro homossexual que eu conheci. E Carlinhos, eu me lembro que teve esse estudo dele, assim, na escola, porque um dia eu fiz uma traquinagem lá na escola, e a professora Marli mandou um bilhete para a mamãe. Repare só como a gente mandou um bilhete para a mamãe, dizendo que eu estava subordinado à escola, aquela história, eu sempre tive. Eu sempre fui traquinho, né, sabe? E no meio do caminho, o Carlinhos, ele já sabia ler, ele não sabia, quando ele olhou o bilhete do envelope, dizendo, ah, isso aqui é para a sua mãe, dizendo que você está subordinado. E terminou, e tinha que minha mãe assinar aquele bilhete para ver que ela viu. E no outro dia eu levei o bilhete, só que assinado por Carlinhos. Então, você imagina, aí a professora chamou minha mãe lá na escola e foi. Então, eu tenho muito boa lembrança deles e de uns outros, os próprios irmãos dele, as irmãs dele, são as pessoas que ainda me levam para esse esporte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti